Bom dia Sunshine, hoje começamos um vídeo diferente, não sei se você gosta desse estilo de conteúdo dele vlogzinho, curtinho da vida, porque a gente vai ter que sair da nossa casa o ruim de você morar de locação é que você sempre tá à mercê do dono infelizmente o nosso dono pediu a casa de volta, que ele tem que morar nela ele precisa voltar pra ela, então ele pediu e agora a gente vai dar um rolê no condomínio pra escolher casas um pouco rápido a gente tem um mês pra mudar, é muito rápido, então a gente vai ter que achar uma casa as que estão disponíveis, não estava esperando essa mudança não era algo que eu queria fazer do nada, porque a nossa casa a gente pagava muito bem de aluguel e morava muito bem, piscininha, sauna, tudo que a gente gosta, num custo-benefício fantástico era mais ou menos 5,800 o nosso aluguel, muito bom de preço agora a gente vai ter que sair dela, ir pra outra casa e vamos fazer toda essa aventura de procurando uma casa nova espero que vocês gostem, a gente tem 3 pra visitar hoje, depois de vocês comentarem se gostaram dela eu coloquei até um teto de 15 conto, vocês julguem pelo valor também da casa o valor de cada casa quando a gente entrar, a primeira foi 20, a segunda foi 15 e a terceira foi 11 então quando você for julgar, pense no preço também porque o preço muda um pouco o valor do conteúdo, né? é diferente como a gente tá de supetão, a gente ficou sabendo ontem que a gente tem que sair daqui um mês a gente tem esse aviso prévio de um mês, então é muito rápido essa mudança não sei se a gente vai achar tão fácil uma casa legal aqui tem muita casa legal, muito custo-benefício bom porém, tem que procurar direitinho, não pode ser tão rápido assim espero que você goste desse estilo dele, vlog até porque a gente mudava, vamos ter churrasco da casa nova vamos ter mostrando a casa nova casa nova, carro novo, muda tudo esperar o Rubens essa é a fachada da primeira casa que vamos visitar toda branca, já em clima natalino vaga pra seis carros uma sacadona, né? uma grubancão ela pediu pra gente começar a vender a casa por cima, pra você já ter o visual aqui aqui são os quartos, vamos começar logo pela principal aqui hoje vou ser assim Rubão, apresentando tudo aqui a suíte master caraca grande hein Rubens é boa essa daqui, ó ali fica o closet aí vem aqui o closet tá com a roupa das pessoas ainda, ela não mudou a pessoa mora aqui ainda o closet é legal hein? tem uma iluminação natural aqui em cima pra vocês veio pra cá caraca banheiro com jacuzzi é engraçado que essas jacuzzi eu nunca sei se funciona né Rubens? é só essa daqui? eu vou saber eu falo assim que funciona ó, com dois chuveiros pra você quando for tomar banho com a gata você pode escolher o seu chuveiro e ela dela pra vocês poderem ficarem juntinhos e duas pias pra você ter a gente vê claramente a pia do homem que não tem nada a pia da mulher uma mulher bem tranquila também não tem muita coisa cara, mas o closet é animal com iluminação natural muito bonito e aqueles que provavelmente quando apagar a luz desaparece tudo tem que ser muito organizado pra você manter esse closet aqui aqui é uma varanda visita aí visita aí visita aí caraca pezinho pra você ficar fazendo massagem tu viu aquilo ali? vem junto? pezinho, será? tá no pacote aí pezinho ó, pra você colocar o pé aqui fazer uma massagem coloca o pezinho aqui e a vista pra cara eu sei que as pessoas gostam muito da vista pra mata mas me preocupa muito é a casa do vizinho animal, meu irmão caraca mostrar a casa do vizinho um pouco pô, mas ele não tem piscina caraca isso aqui é uns 2 mil metros quadrados de terreno gigante e aqui tu tem a área de preservação natural, ó que você curte a mata o diferencial da Granja Viana é esse de você ter esse contato com a mata, né? você tem isso daqui a Alphaville não tem muito mata é muito já comercial já prédio, asfalto em tudo eu prefiro a Alphaville minha gata gosta mais do mato o mato me preocupa porque você se acostuma com a aranha aí você vai encontrar um rato no teu quarto é um pouco mais agressivo a vida mas ali, ó caraca, louca a área da churrasqueira, hein? a área da churrasqueira e a piscinona já tá aqui aparecendo pra vocês e pô, já vem com quase todos os móveis do lado de fora provavelmente a pessoa não vai levar essas áreas ah, vem toda mobiliada? toda mobiliada entrando de volta pra nossa casa aqui temos as comidinhas dos cachorros com certeza se divertem aqui e vamos pra onde, Rubão? todos os quartos aqui aqui são 3 quartos agora são, é faltam 3 quartos 4 suítes no total caraca, é tudo suíte? esse daqui seria o quarto do Henrique provavelmente do lado do nosso aqui tem, olha tem um quadro de planejamento eu não vou mostrar o planejamento das pessoas e veio pra cá closetizão e mais um banheiro enorme cara, os banheiros são muito grandes uma das coisas que eu penso sobre banheiro grande eu gosto de mostrar os pontos negativos é frio pra caraca isso daqui quanto maior o banheiro mais difícil você fica de passar o seu dia ali tomando banho e veio pra cá essa cara que é integrada a outra, né? veio aqui você encontra até o filho ali é bonito esse daqui, hein? esse aqui tem espelho aqui, ó tem até aquele canto pra você se maquiar ou você gosta de maquiagem e pelo jeito a pessoa foi pra Austrália alguma vez na vida eu tenho exatamente o mesmo coala esse daqui também suíte? também suíte esse daqui já não tem sacada e nem closet já é pro filho que você menos gosta veio pra cá cara, tem um cheiro de eucalipto aqui, cara aí ó, esse banheirinho aqui já é mais confortável você já toma banho mais feliz piazinha linda ó você limpa seu alumíniozinho e tudo com iluminação natural isso é fantástico você ter iluminação natural em todos os cômodos é lindo veio pra cá os dogs vão ali fora provavelmente não vão ali fora ó as luzes da palmeiranha ih tem um canto aqui pra fazer uma esteirinha, hein? coloca aqui e fica fazendo uma esteira no cantinho ah, esse daqui tem closet ele ali é o quarto de visita, né? chega a essa conclusão caraca, tem até um salão na tua própria casa preparado pô, irado e esse daqui entrou pra cá com mais uma iluminação natural um banheirinho mais fofinho eu amo essa pia pode abrir a pia aqui mesmo isso aqui é fantástico com cheirinho e tudo e com vista pro teu vizinho de frente saiu daqui o bom de tá voltando a fazer daily vlog é que eu fazia a mínima ideia como fazer isso e agora a gente tá voltando aqui, ó mostrando casas novas pra vocês agora vamos pra baixo, Rubens? vamos lá pra baixo sofazão aqui com uma... pra nada eu gosto da casa do Rico que ele tem sofá em vários cômodos eu falei pra Beatriz que pegou uma casa aqui também enorme colocou 188 sofás cara, a sala é enorme aqui deve ter aquela lareira a gás um piano, caralho piano animal piano fica? fica tudo tem medo do piano caraca, a árvore de natal já já tá no natal, galera praticamente já passou o natal, né, galera aí veio pra cá um bar lindo bar, inclusive e agora aqui a área da piscina de perto isso, esse visual é maneiro, hein, Rubens? legal, mano aqui é bonito pra caramba tem que ver a cozinha aqui, né a cozinha é bonita? aqui é uma sala de vico, mano pé direito duplo você pega todo o andar da sala do bar e agora entrou a cozinha caraca, a cozinha é muito grande, né aí você tem toda essa área aqui aí é bonita, né parece um armário de closet e aqui é pra você guardar suas comidas e ninguém vê o que você tem de comida o que é interessante e toda essa área pra você comer com mesa já inclusa e com a tua vista pra mata essa vista maravilhosa aqui da área externa caraca, essa área da churrasqueira é a área que eu mais gostei olha que lugar lindo tem a churrasqueira aqui, ó que você desce e sobe com com a sua manivelinha caraca, que da hora isso daqui é tecnologia e tem a proteção de chuva, né o que é mais legal se tiver chovendo, senhora pode continuar o teu churrasco freezer ali já fogão industrial e vista pra mata novamente você continua sempre em contato com a natureza continua bastante mais uma mesa e a piscina é bem reservada essa casa por mais que os vizinhos te vejam a sua piscina, ela fica bem isso é um negócio que a gente sempre pensa bem porque se o vizinho dali consegue ver toda a tua piscina é um pouco desconfortável mas só tem esse daqui ali tá com uma sobe um pouco mais de mata sobe um pouco mais de mata aqui ninguém te vê na piscina não pode nada da nua pé de uva caraca, que da hora uma uvinha aqui tá nascendo eles protegem a uvinha pra não vir os macaquinhos comer porque os macacos comem tudo a uva os macacos comem todas as frutas da casa olha que da hora tudo protegidinho tem uma aqui, ó, vacilando essa que é irada, hein uma uvinha pra vocês caraca, legal, hein você tem seu próprio pé de uva na mata e esse é o visual da casa do pai vamos pra próxima? bora bora pra próxima saindo dessa daqui tem uma animal isso aqui é alugado ou vendido, ô Rubens? vendido meu Deus do céu com quadra e o tamanho da fachada é brincadeira, meu irmão eu só achei legal que ele não colocou uma porta enorme parada de porta enorme é muito caro vamos pra qual agora, Rubens? vamos pra próxima não, mas qual que é o valor dessa média que a gente tá indo? essa que a gente vai agora tá 15 mil 15 mil a locação legal tem negociação ou a pessoa quer 15 mil e vai com a oriência? ah, vamos por a proposta, né sempre pra negociar e aqui também? aqui também não alaga? não, aqui graças a Deus não alaga ainda bem caraca, essa daqui parece um castelo na minha frente, se liga essa tá pra locação também tá pra locação? parece uma casa de Campos do Jordão, né quanto que é aquela ali? essa daqui tá 30 30? não, 30 já não dá pra gente visitar 30 vai todo o meu dinheiro no aluguel acho que a gente precisa comer caraca, essa daqui é final de rua ainda essa daqui? não, é aquela ali ah, tá, eu falei pô, tu vai entrar em volta de casa, mano você não vai frear, não? do cantinho aqui, ó 155, jardinzinho coisa linda se quiser alugar esse é teu telefone, Roberto pra os caras te ligarem aí Ferro vai alugar com outra pessoa vamos ver aqui dentro essa daqui eu gostei mais dessa fachadinha mais minimalista mais simplesinha veio pra cá é pra você estacionar seus carros lá embaixo sempre coberto ser maravilhoso que já dá saída pra piscina ali, ó tem uma portinha você já segue segue pra parte de baixo ali, ó piscina começamos na sala gosto de sala assim mas apertadinha porque eu não tenho móvel se eu pego aquela sala muito grande não tem muito o que eu fazer entrou pra cá vamos lá, Rubens vou deixar você fazer seu trampo brilha aqui é a cozinha pô cozinhazinha assim é assim que eu gosto pertinho do outro aquela cozinha é muito grande cara é imponente demais a dispensa aqui pra você colocar toma máquina de lavar essa área aqui um pouco apertadinha da dispensa não tem onde colocar a máquina de lavar direito aqui onde que é a máquina de lavar? na área de serviço lá embaixo ah, tem outra área o de reinamento eu tenho você na minha vida ó, você já viu pela diferença os armários eu não sei se vocês manjam muito de móvel mas esse daqui seria a linha de baixo da Todeskine né que a gente foi primeiro Todeskine total aqui seria uma italinha veio pra cá aqui uma sala tudo suíte tudo suíte também suíte piso de madeira pra não ter aquecido no frio do caramba que faz aqui que você pisar no teu quarto temos toda esse daqui é o primeiro quarto essa daqui já os quartos lembram um pouco apartamento já, né aqui o banheirinho bem limpinha mas bem mais simples do que aquela primeira outra aqui é outra suíte e aqui tá quanto, Luiz? aqui tá 15 mil e lá tá 20 isso essa daqui seria um segundo quarto diferença grande de uma da outra de imobília, né quando você vê a casa sem imobília você tem que começar a imaginar as suas coisas e aqui ah, banheiro com jacuzzi toma o Henrique toma banho deitado isso aqui é legal mas o que é isso aqui? ô Luiz ah, isso aqui é pra ligar a jacuzzi isso eu fiquei, cara o que é essa caixa aqui? parece um cofre aí você liga a jacuzzi pode crer essa pia perfeita pra você sujar toda a parte de fora, né porque não tem como você lavar a mão só nesse ah, mas a água pra aqui não tem como você lavar a mão só aqui você acaba sempre molhando toda a borda tem que ver logo no e aqui terceira suíte ah, isso aqui você fez diferente, né você deixou o master pro final exato inverteu um pouco aí veio pra cá essa daqui é a terceira suíte todos com armários bem novinhos, cara branca, tá bem cuidada casa pintadinha, zerada e aqui esse aqui é um chuveiro elétrico é um chuveirinho elétrico todas as casas que a gente morou aqui chuveirinho elétrico em todas e vou te falar você tem que fazer quase pingando caraca, o visu dessa mata é legal, hein pô, teu quarto tá aqui, o quarto principal é palhaçado o visu dele pô, coisa linda demais olha dá pra você dar comidinha pros macaquinhos aqui, ó você joga bananinha eles pegam próximo de você esse visual é mais bonito do que a outra mas aqui a área de lazer você já vê que é bem menor, né a outra acaba ganhando nessa área de lazer e essa é a suíte master você vai se divertir aqui dentro aqui que vai ter a cama com a gata aqui pra gente assistir uma TV coloca a TV aqui, um painel e entrou closet esse closet é só pra gata, meu pra mim, infelizmente vou ter que usar o trarnário porque ela ocupa todos esses blocos aqui vou ter uma gaventinha pra você é, aí em casa é assim, mano aí ele fala, tá, que esse banheiro é animal o banheiro com o visu eu só tiraria, ô, ele deixou tela esse aqui é legal tela pra não entrar nada, né mas eu tiraria esse vidro aqui pô, a graça de você ter essa vista é você ter a vista porque que você vai colocar o vidro? não tem vizinho ali, né aí você tem duas pias aqui pra você se divertir esse é eu dando rola do Dave e aqui um banheiro considerável pra você fazer o número 2 bem legal eu gosto desse vídeo meio que sem edição faz tempo que eu não faço isso e vocês vão votando essa é a casa 2 votem qual que você achou mais legal e mais divertida a gente desce agora, Rubens fechou área por meio garagem ó, tem essa garagem coberta aqui mas tá falando de salão eu nem tenho carro pra tudo isso é, então dois carros aqui só pra toda essa área aqui toda pô, essa garagem é enorme essa aqui podia ser a sala principal, né já funciona super bem chega dali, ó, já estacionou já tá na tua sala aí se você não quiser que ninguém vá pra tua isso é legal ninguém vai pra tua casa tu vai fazer uma festa na piscina vem todo mundo pra piscina direto quartinho de serviço e aqui a área gourmet piscininha, pool party achei que era menor olhando lá de cima essa área parecia menor aqui a primeira que a gente visitou é muito maior meio que privatinho mas se o vizinho dali ó, te ver tomando um banho se ele quiser ficar na sacada te olhando acho que ele não vai querer fazer isso e o visual mata um pouco mais alto, ó outra era pau a pau com a mata essa daqui tem uns degraus pra baixo, ó bem legal você ter esse visual matinal todo dia da tua vida e aqui é o que? uma sala ou não, Rubens? não, aqui é banheiro ah, dois banheiros tem um banheiro e ele volta pro salão aqui ai, cara um banheirinho ah, banheiro mesmo achei que era só lavabo lembrar do meu lado mão de vaca essa daqui tem um custo-benefício um pouco melhor porém comparando preço com preço a outra tá um pouco, um pouco não muito superior porém eu não gosto muito de mobiliada porque eu tenho medo de quebrar os móveis das outras pessoas e não tem como você comprar nunca mais, né? e aqui salão com churrasqueira é, a outra churrasqueira já chamamos um, né? essa daqui a gente vai ter que usar a nossa parrilha aqui fora vou colocar a parrilhona aqui e essa daqui é a churrasqueirona até o andar que ele colocou a parada ah, tu pode mudar o andar disso aqui, tá? a diferença do outro que era a manivela, né? dá pra você colocar comparando e esse daqui você puxa ah, tem que desrosquear pô, isso aqui no meio do fogo não tem como tu fazer, né? escolhendo um pouco esse churrasco e deixar e deixa pra sempre no mesmo essa daqui é a nossa churrasqueira e o balcão avisa a casa, Rubens boa matematicamente, óbvio o dono escolhe o preço que ele quiser na vida mas a outra por 20 conto vale a pena tu gastar uns 5 mil a mais na tua vida já que você tem condição de pagar 15, tu paga 20, né? mas aí a gente vai tentando achar eu não quero pagar nenhum desses dois valor alto pra caramba eu achei que a gente saiu aqui, não aqui é um quarto não dá pra ver muito mas é um quartinho ai, eu mais um combo pô, ele foi criando vários combos, né? e não fez uma salva podia ser uma salva aqui, né? esse banheiro sim, aí ele voltou pro banheiro ah, ele vai pro outro banheiro aqui podia ser uma salva exatamente aqui gosto de salva aqui é a área de serviço ah, onde vai a máquina de lavar, Rubens? aí veio pra cá área de serviço um quartinho com banheiro uma coisa que tem nessa casa é banheiro tu sabe quantos banheiros tem? ah, aqui são 6 banheiros 6 banheiros? ah, tem um corretor que sabe trabalhar, meu irmão falou pra ele jogar no peito ele sabe dar informação matando o peito uma das coisas que eu sinto muita falta em casa de rico é lazer, mano ele só tem a piscina a outra casa também só tem a piscina e tem uma uva tem umas uvinhas pra pegar mas pô, coloca uma sauna uma quadra coloca um canto de squash sei lá já vai pagar 20 de pau mesmo sei que tem a do condomínio mas é legal tu ter a tua própria um detalhe super importante que falei no começo é legal casa que é final de rua, né? que aí você tem esse canto todo aqui pra você brincar tem o quintal, né? eu colocava a cesta de basquete aqui e jogava basquete na rua Henrique pode ficar pedalando aqui sem nenhum carro ficar passando toda hora tipo um filme americano tamo indo pra terceira casa e... onze mil a terceira? porra, minha cara chegando nesse valor tá ficando mais legal primeira vez que a gente veio morar nessa região a gente pagou quatro mil reais de aluguel só que a casa alaga aí vai do que você quer, né? só que é muito louco porque eu fiquei sabendo que ela alaga quando o vizinho veio oferecer bolo, tá ligado? que aqui tem essa recepção aí o vizinho falou tudo bem, vocês sabiam que ela alaga tua casa? eu falei, cara que recepção maneira no segundo dia morando aí eu falei, pô, não sabia não aí ele foi contando eu falei, cara, o corretor não me avisou, meu irmão não era o Rubens, tá? deixando bem claro não era o Rubens o corretor não, deixa bem claro o Rubens vendeu uma casa que alaga mas falou, alaga e o cara falou, vou comprar do mesmo jeito aí você deixou claro coisa linda mas se falasse que alaga pra mim eu ia pegar do mesmo jeito também aquela casa porque tava muito barato era quatro conto quatro e seiscentos com condomínio assim pra puta casa se você lembra dessa época dos daily vlog dentro de casa você vai saber do que eu tô falando era maravilhoso morar ali privativo você via as capivaras passando você via o Rio que ia encher tua casa logo menos tipo, era tudo legal ali porém, teve esse fato crucial de alagar forte e não ter avisado não ter avisado acho que era um bom ponto porque aí eu ia pedir dois e meio, né? pra alugar ia pedir mais barato porém, com a pandemia ficou tudo mais caro, cara a gente tá visitando duas casas que eu não visitaria nunca na minha vida pelo valor hoje tá muito alto o aluguel aqui quinze mil reais, vinte mil reais no aluguel é absurdamente caro super faturou muito agora a gente tá indo pra uma próxima do meu patamar, tá? julguem pelo valor também porque se a gente for pensar só, a primeira é a mais da hora que a gente viu até agora é muito bonita porém, vinte e conto é vinte e conto, né? é considerável o seu valor de se pagar e eu não sei se tem negociação mas é um bom preço do seu bolso ali eu já penso em comprar é que a minha gata ainda não quer que a gente compre ainda mas eu fico com esse pô, vinte e conto tu compra em qualquer casa, cara separando isso daí de parcela mensal não importa o valor dela porém tem aquele papo de coach que fala que a casa custa cinco milhões cinco milhões no banco te rende cinquenta mil porque que você vai pagar vinte mil concordo com esse raciocínio mas eu gosto de ter meu espaço fazer minha mudança igual a gente tá saindo da nossa porque o dono tá praticamente sendo penhorado, tadinho ah, essa daqui eu tô ligado o Gabi já morou aqui é essa daqui eu vi já essa daqui é legal e é um bom preço vamos visitar mais uma casa agora essa daqui é bem na entrada do condomínio bem na porta você fica na frente do parquinho pra criança já se divertir essa daqui é diferente o visual você vê o visual de todas as outras casas você vê o condomínio inteiro dessa daqui entradinha pela lateral aqui já demos de cara com ela a piscina piscinona enorme mas vamos começar por aqui, né Rubens? é, vamos já zero aqui por baixo por baixo? disparadamente falando onze conto comparado com a de quinze é tá muito, muito bem mais valorizado porque aí dá pra você jogar uns nove aí ele aceita os nove, entendeu? o pacote e a gente aluga essa daqui ó, churrasqueira ali já tem um espaço legal é um fulão mas não entendi, meu irmão é que ele apoiou aí essa churrasqueira móvel, entendeu? o que foi isso? não, não, tô ligado mas aqui é churrasqueira também, né? é, exato mas por que será que ele comprou essa? não sei não funciona mais agora que eu quebrei não tá nada, tá funcionando então minha primeira churrasqueira com a gata foi essa daqui exatamente essa e aqui você tem churrasqueira raiz com tubulação e aí com teu visu pra piscina porém o teu vizinho ele te ama o vizinho de todos os andares da casa dele ele te vê tem esse ponto também não dá pra tomar piscina pelada eu achei legal que ele colocou uma paisagem ali ó você meio que tem uma paisagem pra você ver ali como se estivesse na natureza só que você tá na natureza não precisava colocar esses riachos foi diferenciado isso daí o macaquinho daqui da região sagui, né? entrou pra cá banheiro dois banheiros eu tenho uma suitezinha acho que vai ser o quarto da gente o quarto da gente alguém tomar uma a mais aí já fica aqui na suitezinha aí ó, suitezinha suitezinha do cara se tu coloca isso aqui como suite no imóvel eu fico maluco cara, comparação de preço não tem como essa daqui é o melhor valor melhor custo-benefício até porque 20 conto a gente não tá preparado ainda tá no valor mais próximo essa daqui vamos pra sala olha isso daqui Rubens sala não pô sala grande pra caramba confortável coloca sua tv aqui suspensa dentro do seu móvelzinho rackzinho já tem ali ó gosta de você sentar colocar o sapato você sai diretamente na porta cozinha temos a nossa pô, tá doido cozinha já veio com essa geladeira? vem, fica tudo caraca tá vendo que pena isso aqui a cozinha é maior é, ela é um pouco mais antiga você vê pelos móveis a que tá 15 conto os móveis são mais modernos mas aí tem o forno embutido já tem os armários aqui é a dispensa? dispensa é a dispensa é bem pequenininha né ponto super importante da dispensa bem pequena e aqui é a área de lavanderia do lado da cozinha arquitetonicamente falando essa daqui tá mais inteligente na minha visão porém tem esse lance do vizinho que é muito, muito próximo de você né mas tem esse visual todo aqui você tem toda manhã quando acorda você olha o verde olha as casas vizinhas olha o final da rua vê se as crianças estão jogando bola ali tu vai lá e joga com as crianças tem interfone ó pra você atender a pessoa que tá lá fora não parece que tá funcionando mas não sei se tem ó pode apertar aqui e você abre a porta? olha tá funcionando sim você consegue ver quem tá teu vizinho mas tu consegue ver por ali também se tiver nesse crack se usa ele aí veio pra cá mais um banheiro eu acho que o lazer do rico é colocar banheiro que caramba é banheiro pra caraca meu irmão tu nem tem bunda pra tudo isso ó vamos subir? vamos subir caraca que bonitinho meu irmão isso aqui é natural fui dar uma expectativa subiu não sei se o Gabi fala da sua vida pessoal acho que não mas essa casa foi do Gabi Peixe se você acompanha na live streamer eu lembro muito bem quando ele parava o carro dele aqui e aqui Rubens? vamos lá deixar melhor por último ou começa pelo melhor? você que manda você que manda melhor primeiro? suíte master closet aí já dá acesso a caixa d'água área de manutenção ah legal isso aqui é o closet closet com espelho mas aí já vem uma diferença das qualidades dos móveis né é um móvel a cor dele pelo menos né ela traz um pouco essa sensação de ser um pouco mais antiga na minha visão pelo menos não sei se você sabe na minha vida eu tenho uma construtora aí eu tenho muita vontade de vir pra alto padrão porque primeiro que rico não coloca lazer nas suas casas eu sinto falta disso quando a gente vai procurar olha que legal jacuzizinha o lazer do rica é água ele gosta da abundância de água que é piscina e banheiro aí veio pra cá suíte master ar condicionado ah legal é a única é a condicionada Rubens? é não não aqui todos os olhos tem não mas a única casa né eu acho que já vem com ar condicionado tinham? não reparei minha condicionada cara e a suíte master não é tão master assim bem compacta porém é um valor que eu to mais próximo de pagar e tem aqui ó pra você não quer assistir seu vizinho fecha tudo isso aqui eu acho demais é uma tecnologia demais abriu aqui coloca pra abrir só sacadinha tá ali pra você se divertir ela não é tão grande ela é mas comparada com a de 15 é ok porém o closet da de 15 era um pouco mais legal veio pra cá caraca tem muito quarto aí aqui sala gamer você tem a sua sala gamer com iluminação natural coloca a sua mesa gamer aqui e tem todo esse cômodo pra vocês aqui cara que fazer vídeo de imóvel você tem que comprar uma lente muito aberta veio pra cá quarto do Henrique é esse daqui já não são suítes né Rubens? é a única suíte é a que a gente visitou primeiro ah o resto não é suíte o resto não é suíte o resto não é suíte tem esse banheiro que serve em todos os outros quartos ah e aqui você tem um quarto do Henrique com armário já com todos os pés é pensando nesse ponto de não ser tudo suíte dá aquela quebradinha né é legal você ter seu quartinho suíte esse daqui é o banheiro que atende todos os outros quartos sem ser quarto principal mas como somos em três essa é a na minha visão tá você fala aqui se vocês acharem mais maneira essa daqui é a mais confortável tanto financeiramente colocar um canto ali ó isso daqui tem que ser pensado sempre bem mó trampo limpar esse cantinho colocar aqui e fechar aqui direto o aparelho colocar o aparelho aqui porque tem que colocar ali um armário não sei essas são as três casas disponíveis agora a gente vai esperar mais casas do Rubens se o Rubens for mostrar mais casas pra gente mas eu falei que até o teto era uns 15 conto ele já mostrou uma que já tava acima do meu teto e vamos procurar um pouco mais não acredito não tenho certeza se é uma dessas aqui tem mais casas pra gente ver algum outro dia Rubens? tem 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 todas as casas aqui no condomínio quantas você quiser e pra cá salinha e nossa porta gaba 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 dá like dá like dê seu like dê seu like e se inscreva no canal é isso aí mais um vídeo do gaba